Olá, eu sou Verônica Moura, presidente da ABRENFO e enfermeira do Hospital BP Mirante, em São Paulo. Hoje eu vou falar para vocês do papel do enfermeiro no acompanhamento dos pacientes em uso de inibidores da PARP. Este assunto foi muito discutido aqui e é de total relevância para os pacientes que recebem essa medicação. Os inibidores da PARP são drogas ditas terapia-alvo ou terapia direcionada e atuam na via de reparação do DNA, inibindo a enzima PARP, que está totalmente relacionada aos tumores que possuem mutação dos genes BRCA1 e BRCA2. Esses tumores mais comumentes envolvidos nessa mutação são os tumores de ovário, os tumores de mama e, mais recentemente, estudos apontam que os tumores de próstata e pâncreas também estão associados a essa mutação. Existem quatro medicações aprovadas pelo FDA para o tratamento desses pacientes. No Brasil, nós temos uma droga inibidor da PARP aprovada para o tratamento dos pacientes com câncer de ovário e, mais recentemente, para os pacientes de câncer de mama. A despeito de existirem várias drogas dessa classe, nós temos um perfil de toxicidade similar entre elas, porém com algumas nuances. As principais toxicidades relacionadas a essa classe são de ordem hematológica, gastrointestinal e fadiga. O papel do enfermeiro está na educação desses pacientes em relação aos eventos adversos e ao manejo deles e também no segmento desses pacientes em relação à adesão medicamentosa e receber essa precocidade dos eventos adversos, saber das precocemente dos eventos adversos. Em relação à toxicidade hematológica, é muito parecida com os pacientes que fazem uso de quimioterapia e nós temos que avaliar não só o hemograma, mas também as queixas vindas do paciente, como, por exemplo, cansaço, dispineia, palidez. E esse hemograma deve ser avaliado semanalmente ou mensalmente de acordo com o paciente. Cabe ressaltar que esses pacientes já vêm de terapias anteriores e podem já ter uma medula mais cansada e eles já apresentam, então, uma anemia ou uma plaquetopenia ou uma neutropenia. Dentre elas, a anemia é a mais comum das toxicidades hematológicas. Chega a ter de 40% a 50% dos pacientes que fazem uso dos inibidores de PARP. Além da toxicidade hematológica, também é muito relevante a fadiga nesses pacientes. Temos, obviamente, que descartar outras causas, como o hipotiroidismo e a própria anemia, mas estimular os pacientes à atividade física, por exemplo, que é muito importante para o manejo da fadiga. A toxicidade gastrointestinal também é muito parecida com os tratamentos quimioterápicos convencionais e o paciente deve ser orientado em relação à dieta, então, uma dieta fracionada, alimentos que ele goste, mas um paladar melhor para ele. Ele deve ter uma hidratação adequada de 2 a 3 litros de líquidos por dia, se ele não tiver nenhum problema renal, nenhuma restrição, e também um acompanhamento do nutricionista. Isso é importantíssimo para o tratamento com os inibidores da PARP, porque nós temos também interações dietéticas. Por exemplo, o grapefruit interage muito com essas medicações. Nos Estados Unidos é muito importante porque é da cultura deles essa fruta. Para nós, nem tanto, mas os pacientes devem ser avisados. Bom, o papel do enfermeiro está não só na educação dos eventos adversos, como eu já disse, mas nesse acompanhamento, porque eles vão para casa com medicação, é uma medicação oral, ele vai para casa recebendo essa medicação, e muitas vezes eles retornam às instituições um mês depois que iniciou o tratamento. Então, esse acompanhamento mais de perto, ou por um contato telefônico, ou pela vinda desse paciente ao consultório com a enfermeira, é de grande importância no manejo dos eventos adversos e também melhorar a adesão ao tratamento. Legenda Adriana Zanotto